Música Sr. Bianchi, quais foram os principais avanços que a cadeia produtiva da construção obteve após a introdução da norma de desempenho em 2013? A cadeia produtiva tem, de uma certa forma, atingido patamares que permitem que ela consiga transitar com insumos, com materiais que venham de fora do país, porque nós vamos elevar o nível de aceitação do produto e fazer com que, inclusive, nós possamos exportar nosso material atendendo às normas internacionais. Em relação ao nosso mercado interno, essas empresas estão proporcionando uma venda de insumos que vai elevar bastante o conforto do usuário, vai diminuir as ações daqueles que se sentem incomodados com a falta de performance, com a falta de desempenho, transitando para um nível, um patamar de qualidade melhor do mercado como um todo. Nós vamos simplesmente dizer não à informalidade, porque será muito difícil o mercado informal atingir um patamar que possa manter um produto dentro da norma. A norma de desempenho está muito ligada à gestão de qualidade. Para que essas duas coisas caminhem bem, juntas e de forma mais rápida, quais são os desafios daqui para frente? Bom, nós temos um grande desafio primeiro, que é a conscientização vertical, de cima para baixo, dos nossos sindicatos, dos nossos produtores, daqueles que têm interesse em fazer algo que tenha uma vida útil o suficiente e atenda tanto às normas como ao nosso consumidor. Mas temos um detalhe muito importante. O mercado nacional, ele é um mercado muito criativo. Ele é um mercado que sempre esteve longe da capacidade de receber equipamentos, máquinas. E hoje, ele está usando esta capacidade para ganhar tempo e reduzir o espaço que nos outros países eles tiveram para atingir níveis de qualidade, como hoje eles militam, o Brasil vai superar. Porque aquilo que os Estados Unidos demorou sete anos para fazer com alguns produtos, o brasileiro, com absoluta certeza, com a sua criatividade, com o seu costume de viver com baixas condições, vai fazer com que em três, quatro anos nós tenhamos um patamar excepcional de qualidade nos produtos. Com a entrada em vigor da norma de desempenho, olhando para o futuro, o grande beneficiado é o consumidor final, é a pessoa, é o cidadão que vai utilizar aquela casa ou aquele apartamento. Hoje, as pessoas já estão dispostas a pagar mais por essa qualidade ou é um processo que vai evoluindo aos poucos? Eu não acredito que estejam dispostas a pagar mais. Mas o que acontece no mercado nacional hoje é que os metros quadrados finais de produtos se definem por bairros. Isso é uma grande falha. Porque nós, na hora que acertamos com que um produto custe mais caro em função de um bairro e não pela qualidade e pela sua performance, fica uma coisa muito injusta. O consumidor final, ele vai divagar, na minha opinião, e na opinião de muitos dos nossos parceiros, ele vai aceitar as inovações e a melhoria de qualidade como sendo algo que ele possa dispor para pagar mais. Porque aquilo vai permitir que ele, ao invés de pintar o apartamento dele a cada dois anos, pinte a cada quatro. Em vez de ele precisar trocar uma bomba a cada três anos, ele troque a cada cinco. E com isso, reduza demais as despesas mensais dele para manutenção e condominiais. E com isso, vamos lá.